Zé, chegando à metade do campeonato, dá pra fazer já melhor uma projeção do que vai ser esse campeonato daqui pra frente. Lógico que às vezes aparecem umas surpresas, mas você disse até o Atlético agora entrando na briga. Quais foram as equipes que te chamaram a atenção? Tem o Santos, o Corinthians, o Flamengo. E o que pode ser o diferencial do Palmeiras nessa briga pelo campeonato? E como que você acha que vai se desenhar o campeonato daqui pra frente? Eu acho que é difícil, né? Um campeonato tão equilibrado como o Campeonato Brasileiro, é difícil você falar do que vai acontecer no segundo turno. Mas uma coisa que eu tenho muito clara é que o campeonato vai ser brigado, vai ser lutado por três, quatro equipes até o final. Acho que não vai ter aquela equipe que vai disparar. Eu não vejo, eu acredito que não vai ser assim. Até porque aquelas equipes que estavam muitos pontos atrás dos primeiros colocados conseguiram chegar mais próximo. Então, você vê hoje um Santos já ali no G4, já bem próximo, você vê o Flamengo, você vê o Corinthians, o próprio Grêmio. São equipes que vão estar lutando ali, junto com o Palmeiras. Eu acho que no segundo turno vai ser um segundo turno que a equipe que manter a melhor regularidade ali no campeonato é aquela que vai se manter ali nas primeiras colocações. E quando chegar a fase final ali, faltando dez, nove, oito jogos, essa equipe vai com certeza se manter ali e conquistar o campeonato. Eu espero que seja o Palmeiras. Eu espero que nesses três últimos jogos da primeira fase aí, já logo domingo, depois quinta domingo, Botafogo, quinta Chapecoense e no outro fim de semana contra o Vitória. Eu espero que a nossa equipe possa buscar os pontos que acabaram não acontecendo alguns jogos atrás. E quanto mais pontos a gente somar nessa reta final da primeira fase e a gente terminar em primeiro lugar, eu acho que vai ser um passo muito grande para a conquista.